Fizemos uma ação conjunta, a pedido do Procon Municipal, com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, que visa fazer a qualidade, verificar a qualidade dos combustíveis e também a bomba baixa. Se o tanto de combustível que está saindo, realmente é aquilo que o consumidor está pagando. Então o fornecedor, o dono do posto de combustível, ele tem um aferidor de 20 litros. Inclusive, qualquer pessoa que chegar lá, é uma das determinações do Procon, tem que ter uma placa. O consumidor faça o teste gratuito de qualidade. Ele pode exigir que faça tanto o teste gratuito de qualidade que tem as providas lá para fazer, como também exigir que seja a ferida ali no medidor de 20 litros, a quantidade de gasolina que está saindo da bomba. Nessa primeira ocasião, as irregularidades encontradas, quando foi feita essa verificação, quais são os procedimentos que foram tomados e agora em diante, como que vai funcionar? Essa parte é um serviço da ANP, foram feitas todas essas aferições, gerada ali o procedimento deles e aí eles geram um processo administrativo para adequar. O Procon, a gente colocou as nossas informações, aquilo que tem são 28 itens, que é do direito do consumidor, e a gente colocou para eles adequar, damos um prazo de 30 dias e agora retornamos para verificar se eles tinham colocado todas as informações, como por exemplo, as formas e condições de pagamento, como o que ele recebe, algumas obrigações de não fazer, que é venda casada, ter também essas informações, a gente verificou também as notas fiscais, se o combustível que está sendo vendido ali, ele tem a origem, a gente faz essa verificação das três últimas notas fiscais, junto ali com o LMC, se ele está lançando aquilo ali certinho, e também todas as informações tem que ter, o Código de Defesa do Consumidor, formas e condições de pagamento, tem produto com preço, toda essa situação que é relativa ao direito do consumidor, foi verificada agora. E foram sanadas todas essas irregularidades que teriam ficado pendentes anteriormente? Sim, todos funcionaram, foi praticamente 100% de organização, inclusive tinha muitos que estavam com o varado do corpo de bombeiros, que estavam vencidos quando a gente chegou da outra vez, e agora estão todos colocados em dias, o bombeiro vieram aqui e eles organizaram isso aí, dá até uma segurança a mais para a população. Em relação a um conjunto como um todo, o que vocês como fiscais do PROCON tem para poder falar a respeito da questão de regularizações, da importância de se manter seguindo os direitos dos consumidores? Sim, essa primeira fiscalização é preventiva porque a lei mudou, hoje tem uma dupla visita, nós fizemos a preventiva, agora qualquer dia o PROCON pode voltar nesse segmento, nesses que já foram fiscalizados, a qualquer momento pode voltar, então eles tem que manter isso aí, porque cada item que foi colocado ali tem uma base legal, é lei e tem que ser feita, tem que ser mantida. No caso do consumidor, ele tiver dúvida, qual procedimento, ele tem direito a algum procedimento nesse sentido? Ele pode procurar o PROCON, se ele tiver na dúvida que aconteceu alguma coisa de errada ali, ele vai procurar o PROCON e abrir uma reclamação que o PROCON vai verificar, aqui tem o PROCON no município de Juara, tem o PROCON estadual, se caso for necessário, busque o PROCON estadual para fazer a fiscalização. Quanto à qualidade de combustível e a quantidade de combustível, o consumidor pode perguntar ali na hora, existe um aferidor de 20 litros, todo posto de gasolina tem que ter, é uma norma da Agência Nacional de Petróleo, ele exige e o frontista vai ligar ali e tem que dar os 20 litros certinho, porque às vezes, como eu já havia dito, o tanque está com 55 litros, mas tem também a bomba, tem um cano até chegar ali onde vai dar o negócio da gasolina, para poder sair. Então, às vezes, vai um pouco mais de 50 litros. Então, o consumidor está na dúvida, ele pode chegar lá e exigir a aferição. Ah, mas o consumidor, ah, eu abasteci, deu problema no meu carro, deu problema no meu motor. O consumidor, ele pode ir lá também e exigir que se faça o teste de qualidade, tanto do etanol, da gasolina, do combustível, lá tem umas provetas. E eles fazem lá na hora e demonstram para ele se aquilo ali está dentro da qualidade ou não. E também tem no site da ANP, que você pode pesquisar, que eles explicam tudo isso no site da ANP. Tem dúvida? Procura o PROCON. O objetivo deles foi finalizar aquela primeira fiscalização que eles fizeram, se não me falha a memória, no mês de abril, que eles ficaram aqui três dias no município, fiscalizando todos os postos de combustíveis, né? E naquela ocasião foi solicitado, né, que os postos se adequassem a algumas situações que eles não estavam, né, digamos assim, rigorosamente dentro da lei. Então, foi dado a eles um prazo para eles se adequarem, né? E até a presente data que eles me passaram, todos os postos que eles já visitaram, se adequaram, estão todos dentro da lei. E como que funciona essa questão desse procedimento, Rita? Vai ter outras fiscalizações? Como que funciona? Sim, já falo para você, já te adianto, que com certeza vai ter mais fiscalizações, não só no município de Joara, mas todo o vale do Arinos. Como é que funciona isso? Quando a gente recebe uma denúncia, que às vezes a gente não tem aquele material humano, né, necessário para continuar aquela investigação, qual que é a minha obrigação? É reportar o PROCON estadual e eles providenciam a equipe para que venha até o município, dar sequência a esse atendimento proveniente de algumas denúncias que a gente recebe. Às vezes um consumidor faz uma denúncia através do nosso WhatsApp, ele pensa, poxa vida, não está demorando. Não é que está demorando, é que às vezes a gente precisa comunicar o PROCON estadual para que ele possa tomar a devida providência legal. Então a gente tem que aguardar um tempo, mas todas as denúncias são encaminhadas e são resolvidas no momento adequado. E você esteve no Distrito de Paranorte, né, representando o PROCON, qual o objetivo dessa visita? O principal objetivo lá na Paranorte foi participar de uma reunião com a Associação dos Moradores de lá, onde a presidente e a professora Fátima, né, eles estão com algumas reivindicações a respeito de telefonia, né, de torre de celular para a região, a questão de sinal de internet que chega por fibra ótica lá, né, por cabo, né, e a questão também de energia, né, que tem problema também na rede de energia. Então eu pedi para ela, fiz a reunião com ela, orientei ela, com a forma adequada dela, como associação, deles como associação, fazer a reclamação aqui no PROCON, porque a gente precisa de documento para poder fazer os procedimentos legais, para poder ajudar eles. E a segunda parte da visita foi para fixar, né, o cartaz lá no posto de saúde da campanha da nota fiscal, para a população lá também ficar informada de como está funcionando esse ano a campanha da nota fiscal premiada aqui do município de Juara.